Olá, o Fora de Quadra começa a primeira entrevista do ano com quem? Olha só, Maristen Becker. Ela vai contar um pouquinho da vida dela pra gente, como que ela foi descoberta no vôlei, como foi parar na seleção, o que que ela tá fazendo agora fora de quadra, volta ou não volta pra quadra, virou empresária. Quer saber de tudo isso? Vem com a gente porque tá só começando e tem muita coisa pra você descobrir no universo dessa mulher aqui, ó. Diretora, roda a vinheta. E como que você foi parar no vôlei? Como que você foi descoberta? Como que você foi parar no vôlei? São duas coisas aí distintas, mas tem como explicar? Tem como explicar. Então, na verdade, eu sempre fui meio atletinha, né? Desde criança eu nadava. Eu tenho, acho que, mais verdade de natação do que de vôlei, pra falar a verdade. Então, assim, minha mãe sempre me incentivou, meu pai também, a fazer algum esporte. Eu corri atrás de bola, desde quando eu me conheço por gente, que eu conseguia andar, eu já tinha uma bola do lado. Então, assim, pra mim, pouco importava o estresse de futebol, vôlei, tênis ou pingue-pongue, eu tava sempre com a bola do lado. Então, assim, meus pais já foram vendo que eu tinha uma tendência muito mais a ser atleta do que querer estudar, né? Porque eu na escola era meio complicado. Então, aí, a minha mãe... Ah, eu já tava jogando futebol, jogava com os meninos na rua, jogava no clube, jogava basquete na escola, nadava no clube também. Então, chegou uma hora que eu tinha que decidir o que eu ia fazer, né? Meu pai queria me incentivar a fazer o tênis. Mas eu tendo, eu já fiquei, sei lá, eu gostava de esportes coletivos. E um dia um amigo da minha mãe falou assim, ó, acho que sua filha tá crescendo, dá pra colocar no vôlei, porque futebol vai ficar muito grande, então vamos arriscar. A minha mãe foi e me deu uma bola de vôlei. O que aconteceu? Comecei a chutar a bola na parede até que estragou a bola. Não deu certo. Aí ela veio conversar comigo e falou, olha, filha, é esporte de menino. Esporte de menino é vôlei. Eu falei, mãe, por isso que eu não quero, eu quero esporte de contato, eu não quero ficar fazendo coisa de menino, né? Eu gosto da correria, da muvuca e tal. Enfim, aí me convenceram a ir pra escolinha de vôlei. E cheguei lá, eu fiz acho que dois treinos e o técnico já me passa pro time da cidade. Eu falei, nossa, eu acho que eu tô levando jeito pra coisa, né? Comecei a treinar e aí depois de, não sei, um ano, ano e pouco, alguns times do Paraná, da região, já queriam que eu jogasse, já queriam que eu fosse federada e tal. E foi muito rápido mesmo, assim, porque com 16 pra 17 já veio uma proposta de Osasco, que era, né, porque era finaz, Osasco. Me chamaram pra jogar em tanto de veneno e adulto. Então, assim, não deu nem tempo de eu entender o que tava acontecendo. Em 99 foi a minha primeira Superliga, foi onde eu apareci mesmo, né? Logo depois vieram as suas propostas de São Paulo. E, então, assim, eu caí meio que de paraquedas numa Superliga. Imagina o primeiro jogo que foi contra o Flamengo, né? Tinha a Leila e a Vina, eu olhei assim, gente, não são aquelas mulheres da TV, da seleção? Vixe, o que eu tô falando aqui? Sabe, foi uma coisinha. Não sabia o que tava acontecendo, mas caí de paraquedas. Foi meio bagunçado o negócio. E você já era grandona, sabe? Aí, acho que eu não tinha 1,90m ainda, não. Eu devia ter 1,82m, eu ainda tava crescendo. Mas quando você era criança, você já destacava por ser mais alto do que as outras crianças. Era tirafa, vara de cutucar estrela. Lava perigo. O bullying, né, que todo mundo quer agressar. Não tem jeito, mas... Hoje eu prefiro, né, ter chamada de vara de cutucar estrela e tudo, do que não ter tido a oportunidade que eu tive, né? Eu não sabia o que ia ter, mas graças a Deus eu sabe o que faz e já dá logo o que a gente precisa. A gente vai tocar um assunto, que eu não sei se pra você é tranquilo, mas a gente vai falar de 2004. Aham. Você tem fresco na memória ainda? Ou você já deletou? Porque, assim, você, né, tava no auge, foi pra Olimpíada de Atenas, né? Maior apontadora, tal, tal, tal. E aí, Brasil e Rússia, 24, 19, e depois você foi execrada, você foi, né? É, você consegue mensurar isso, tipo, de 2004 pra 2008, que depois foi a redenção, que vocês ganharam tudo por campeãs olímpicas, você consegue? Sim, claro. Eu acho que a gente só passa por coisas que a gente pode passar, né? Deus não permite que a gente carregue um peso maior. E eu agradeço isso ter acontecido na minha vida em 2004, porque senão em 2008 a gente não teria ganhado aquela Unipíada. Eu acho que o fato de eu ser massacrada, como eu fui, injustamente, porque uma garota, né, chegando na seleção sem responsabilidade e atacar a última bola, porque eu chamei a última bola, eu acho que, sim, eu demonstrei muita coragem, né, naquela situação e muita vontade. Só que nem tudo, né, tá na nossa mão. Tem coisas que você tem 50% de chance de errar e 50% de chance de acertar. Então, assim, eu acho que o que eu fiz naquele jogo, né, até hoje, é um recorde olímpico, né, 37 pontos. E eu acho que foi uma coisa, assim, muito bacana, muito legal e não fui valorizado como deveria. Mas, enfim, foram coisas, né, do momento. E depois eu sofri muito, durante muito tempo, né, de ficar aguentando, as pessoas falam que nós éramos amarelonas ou que a nossa seleção não quer dar em nada ou coisas do tipo. Então, acho que tudo isso que a gente ouviu, na verdade, foi uma turbina que a gente virou pra fora. Serviu de... E foi. Serviu de incentivo, porque o medo, se você consegue controlar o medo, ele vai virar um incentivo. A gente tinha sempre medo de, ah, vamos chamar disso ou daquilo ou vão massacrar a gente de novo, ou é a cobrança. Só que a nossa seleção, né, teve essa capacidade de se resolver e conseguir virar isso pra fora. Isso serviu de turbina pra gente subir. Sem isso, talvez a gente não tivesse chegado tão bem em 2008. Ô, Mari, como que é o seu relacionamento com o Zé? Vocês conversam, vocês falam ou não... Não, a gente conversou, né... Antes da convocação do Rio, a gente conversou algumas vezes quando eu tava lá na Itália e... Foi tranquila a conversa, acho que as coisas também que ficaram, ficaram e se a gente se cruzar, com certeza eu vou dar um oi, vou dar um beijo, um abraço e é isso. Se ele te chamar pra um time, você vai pra jogar com um time dele? Faz a proposta, a gente pensa. Faz a proposta, né? Ô, Mari, e vôlei de praia? Você nunca pensou em jogar vôlei de praia ou já cogitou você ir pra praia? Pensei. Você recebeu o convite de ir pra praia? Recebi, pensei. Você recebeu o convite de ir praia?